Fala galera, aqui quem fala é o de vidro Não trazer o vídeo de ofício pra vocês galera, se não é inscrito no canal rapaziada, se inscreva aí mano Não se esqueça de deixar seu like, seu like é importante, ajuda demais o canal Cara, eu postei o vídeo aí mano, quase agora aí da atualização da loja E eu tava deitado aí né mano, tentando voltar a dormir Eu fui dormir de madrugada e acordei cedo pra poder gravar a loja E um submeu, o Shimon aí né mano, safadão, puto, gostoso, pilantra, safado, sem vergonha, cachorro Ele me passou aí mano, um código né, onde tá dando aí armas, moram de novo E os equipamentos salamandra por 14 dias Ou seja, se você ativou outro e ativar mais esse, você vai ficar com 28 dias ao todo né mano Os equipamentos salamandra, mas as armas moram Eu não sei o que a Mai tá querendo fazer aí né mano Que tá dando coisinha boa pra gente de novo aí Mas corre, ativa logo agora tá Antes de eu falar pra vocês sobre a ativação do código É, o que que acontece, live hoje na Twitch, todo dia eu tô falando live na Twitch né mano Inclusive Shimon é sub de lá É, o que que acontece, live todos os dias na Twitch, quem puder fortalecer, primeiro link na descrição Beleza rapaziada, é, tô tentando fechar parceria prêmio com a Twitch, quem puder fortalecer lá Tamo junto, beleza Beleza, se você tem mais um Prime, tem de Prime Prime Video Tem como você me dar sub de graça e ter vários benefícios Participar dos sorteios que eu faço Entre outras coisas, beleza Hoje é sexta-feira aí né mano, tem o Eze Cup Também, campeonato da Mai valendo o cash E não tem regra tá mano, esse campeonato, esse campeonato é É, é, é for fun Você pode, né, usar o que quiser Inclusive, o campeonato de sexta-feira passada O Gabo lá né mano, jogou com um sede E conseguiu ganhar, tava perdendo de 8 a 2 a partida, conseguiu virar E o código é esse daqui galera Ué, deu o código O código é esse daqui ó M-E-R-V-N-W-F Merv-N-W-F Beleza rapaziada Eu já acabei de enviar pra minha conta aqui ó Do NA 14 dias das armas aí E tudo mais Lembrando a vocês que são 14 dias das armas tá mano Não, é permanente São 14 dias Você pegou da outra vez Você vai ficar com 28 dias ao todo Beleza, acabei de postar um vídeo também mostrando a atualização da loja Quem não viu, quem quiser ver Fica à vontade aí galera É nóis Valeu, falou E eu fui